Olá queridos canal Apocalipse Final dos Tempos 3 de março de 2023 Amados agora, depois de tantos dias é que estou fazendo um primeiro vídeo eu mesma gravando porque tive uma infecção na garganta muito severa e ainda estou tossindo ainda estou enfrentando um resfriado, mas estou bem melhor então eu vou enfrentar aqui essa gravação, se eu precisar parar para tossir eu corto e aí a gente continua ok amados, essa é a experiência 672 da Erin e ela recebeu essa experiência no dia 26 de fevereiro de 2023 eu achei que tinha coisas muito interessantes para compartilhar, então eu coloquei aqui ok, então relembrando que eu sempre separo as coisas que eu acho que são mais importantes porque a experiência sempre é muito comprida com muitas coisas que ela acaba compartilhando são sonhos, subsonhos, outras coisas que o Senhor Jesus fala com ela então eu sempre separo as coisas que eu acho que são mais interessantes então aqui o Senhor Jesus falando eu disse a vocês para não se preocuparem ou terem medo Erin, não tema o inimigo ficará em choque com os grandes planos que tenho aqui ele já está falando do avivamento todo o mal que você vê será interrompido e mudado olha irmãos, de uma certa forma o avivamento vai interromper coisas ruins que estão acontecendo agora cidades inteiras serão curadas líderes serão derrubados igrejas queimadas serão reconstruídas e restauradas todo o mal será exposto todas as suas tramas serão reveladas conforme suas próprias bocas o confessarem ou seja, quem trama em fazer o mal a própria pessoa vai confessar isso os mortos testemunharão de seus túmulos ao ressuscitarem e viverem olha irmãos, que coisa interessante aqui está falando dos mortos que vão ressuscitar dentro do período do avivamento então eles lá dos próprios túmulos eles vão testemunhar a sua ressurreição e voltarem a viver que coisa impressionante o mal correrá aterrorizado haverão grandes comemorações grande será minha recompensa para os habitantes das nações que perderam suas fortunas para ladrões malignos por sua vez eles darão gratuitamente aos necessitados ou seja, esses que perderam vão receber recompensas e vão ajudar a necessitados no entanto só haverá necessidade para aqueles que fugirem de Deus e são encontrados em falta porque seus pecados desfrutam de mais do que uma eternidade no céu e por aí vai haverão grandes, grandes mudanças o mal estará longe de você o próximo portanto eu junto com meu exército de anjos continuarei a preparar a terra as nações os perdidos e aqueles que escolhi para processar e preparar para as mudanças que estão por vir através disso o Deus de toda a criação irá protegê-lo isso acontecerá quando você aceitar as grandes mudanças que estão por vir sua parte nisso é como uma cidadã do céu que está morando temporariamente na terra seu amor será um exemplo para os perdidos seu amor é o amor deirim mesmo o amor que ela vai expor dentro desse tempo como você já foi perdida aflita e pobre você ajudará nos propósitos do reino tenho planos para o menor deles você será mudada fortalecida e curada então irmãos os nossos corpos eles serão alcançados de uma forma assim muito especial mesmo você será transformada para aparecer como uma cidadã do céu que caminha aqui estarei em você como o general de um grande exército de Deus Erim sinta-se encorajada habite em minhas promessas não habite na escuridão pensando como aqueles que vivem na escuridão em vez disso entenda que você é uma filha do Deus Altíssimo Erim você habita na luz da minha glória aqui e no céu nada vai te tirar de mim entendeu agora alegre-se e sintonize seu pensamento você se considera pequena no reino mas não é levante-se e regozije-se eu estou contigo você é amada sonhe que mensagem interessante né irmãos porque o Senhor Jesus ele está sempre finalizando estimulando a Erim a se sentir alegre amada importante ele sempre relembrando eu estou contigo então aqui ele mais uma vez fala que dentro desse tempo o tempo do avivamento tem planos para o menor deles você será mudada fortalecida e curada você será transformada para aparecer como um cidadão do céu que caminha aqui é algo assim que é até difícil da gente imaginar né irmãos mas é algo sobrenatural mesmo que vai acontecer dentro do período do avivamento e as experiências que as pessoas estão vivendo agora são apenas o começo do início aquilo que aconteceu em Esburi foi só uma pequena gota que já nos deixou de boca aberta porque nós vimos as filas que se formavam para entrar ali e cultuar a Deus então amados estejamos atentos aproveitando esse tempo para buscar para demonstrar de uma forma muito clara Senhor eu quero esse avivamento para minha vida né porque antes de mais nada antes do avivamento chegar em uma grande universidade é importante que ele chegue na minha vida e que eu o queira para ontem demonstre isso com clareza para o Senhor faça sua listinha as experiências que você quer viver nesse avivamento e o quanto você quer ser útil dentro desse tempo em que ocorrerá tantos milagres e transformações esteja pronto e pronta para ver tantos mortos assim ressuscitarem irmãos falar assim parece que é falar de coisa do outro mundo mas é isso que está sendo passado nas experiências da Erin aquilo que o Senhor Jesus tem falado com ela através dessa experiência vamos aguardar a próxima para verificar o que ele vai ter para compartilhar com ela e com todos nós o que ele vai ter